Começaram as vindas agora no Brasil desse rapazinho aqui, ó O Coro Space 2, o mesmo relógio do Eliud Kipchoge Quer saber mais? Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? É isso mesmo meus amigos, pois é Começou a venda do Coro Space 2 Esse rapazinho aqui, ó Tá vendo só? O mesmo relógio que o Eliud Kipchoge Simplesmente o melhor maratonista do mundo Também usa, é o Galeta Propaganda Então se ele é o Galeta Propaganda, você pode esperar que é coisa boa, né? Pois é, ele chegou pra mim faz duas semanas E desde então eu tenho feito todos os meus treinos de corrida E algumas outras coisinhas mais com ele pra testar Vou fazer mais testes elaborados ainda Mas como a venda começou agora Vamos fazer um vídeo de primeiras impressões pra te apresentar ele Muita gente não conhece É uma marca americana que vem chegando ao Brasil agora Então meus amigos, preparem-se porque a briga agora vai ser pesada com os concorrentes Certo? Primeira coisa que eu posso te falar Ele é extremamente leve Essa aqui é a pulseira de silicone Mas com a pulseira de nylon ele pesa 29 gramas Você tem noção? Pois é Com essa pulseira de silicone ele pesa pouquinha coisa a mais E olha o tamanho dele Ele é bem pequenininho, compacto e muito leve realmente Olha a sua largura da caixa É um relógio que só engana pelo tamanho Porque é um monstrinho por tudo que ele faz E olha que o PS2 é o modelo de entrada da Corus Você imagina os outros modelos da marca americana O que que podem apresentar A carga da bateria com ele é super rápida Eu fiz inclusive uma vez até hoje Estou com ele há duas semanas E não recarreguei mais Só o dia que ele chegou pra poder abrir E recarreguei ele em menos de uma hora Porque já veio com uma carga de fábrica Mas de acordo com o manual Ele carrega em duas horas apenas 100% A configuração dele também é super tranquila Você baixa o aplicativo Conecta ao relógio e acabou Ele faz tudo sozinho Você vai ali no aplicativo que é muito intuitivo Por enquanto ainda está em inglês Tanto o aplicativo quanto o relógio Mas se você já teve Ou tem algum outro relógio qualquer de GPS É muito intuitivo a operação dele Tem apenas dois botões Eu vou te mostrar já já Então é bem fácil Mesmo estando em inglês Você consegue perceber ali o que é o que Vai super tranquilo Mas já vou te adiantar Nós estamos agora no final do mês de abril Já no mês de maio Está programada a atualização dele para português Então pode comprar tranquilo Que não vai ter problema Ele conecta com os principais serviços Que nós temos aí Strava Training Peaks Running Heroes Relieve Até o Relieve ele conecta direto Ele também é smartwatch Sim Ele conecta com o bluetooth E com o seu celular E você consegue ver as notificações aqui No seu pulso Whatsapp Instagram E-mail Mensagem Inclusive ligação Ele fica ali apitando E te mostra o número que está chamando Até você atendendo o telefone celular E como eu já disse Ele é o modelo de entrada Mas vamos para o seguinte Vou te mostrar ele de pertinho Rapidamente algumas funções E outro vídeo depois eu te mostro Em detalhes Todo o funcionamento dele Porque é claro Ainda estou testando né Vai de pertinho que eu já volto Bem Vamos lá A primeira coisa é mostrar ele no pulso Olha como é que ele encaixa direitinho Para vocês verem como ele não é grande Olha ele em relação a uma moeda de um real Olha só Vou ficar aqui na tela para vocês verem Viu só Ele é pouca coisa maior que a moeda de um real Não é aqueles relógios grandes né Vou tirar ele do pulso Para mostrar para vocês Essa pulseira Que é a pulseira padrão Que vem com ele Que é de silicone Mas também Tem a pulseira de nylon Olha só Ela tem muita opção Para você poder É Deixar ela bem presinha Aqui Não sai Tanto tem A presilha Por aqui por dentro Quanto também tem Aqui ó Fica bem justo no pulso Não escorrega de jeito nenhum Primeira coisa né Vamos ver o peso dele Que eu falei Ó Está aqui a balança Está vendo aí 36 gramas É o peso Do relógio Com a pulseira De silicone Enquanto a pulseira de nylon Ele pesa 29 gramas Vou encostar a balança Para lá De cara Aqui ó Ele tem Várias opções De mostrador Tá E tem apenas Dois botões Esse botão Que inclusive É uma rodinha E aqui é só O botão De acesso Primeira coisa ó Se eu apertar o botão De baixo Ele vai mudar Aqui em cima Várias configurações Por exemplo Está mostrando agora Que tem 20% De bateria Como eu disse Para vocês Aqui embaixo Quantos passos Que eu já dei hoje Quantas calorias Qual a altimetria O batimento E quanto que eu fiz De atividade hoje Corri hoje Deu 1 hora e 5 E além Do horário Se eu apertar aqui embaixo Ó Vamos mudar Para quantos andares Eu subi de elevação Depois mais uma vez Qual foi a hora Que o sol nasceu Mais uma vez A hora que o sol se pôs Que ele pega inclusive De onde a gente está E aí fecha Se apertar e segurar O botão de baixo Ele traz Várias informações Como por exemplo Aqui ó Configurações de satélite E você seleciona Com o botão de cima Olha só Aqui dentro do quarto Onde eu estou gravando Com vocês Vamos ver se ele vai pegar Alguns Ó Está vendo só Ele tem vários satélites Aqui vai pegar Só alguns Claro que eu estou Dentro de casa Mas você consegue ver Aí ó Olha que bacana Sinal dele Inclusive O GPS Quando você ativa Eu estava fazendo conta Demora de 3 a 4 segundos Para ele reconhecer É Absurda A velocidade Que pega o GPS Vamos voltar para lá Seguindo aqui Ele tem É Cronômetro Ele tem Timer Alarme Funções de relógio Aqui você consegue mudar Inclusive Vai estar para vocês verem Ele tem Várias Possibilidades De você deixar O visor do relógio De acordo com o que você quiser Esse é o que eu estou usando Que é o que veio de fábrica Olha só Tem várias possibilidades Que você pode escolher Apertando o botão aqui De voltar Ele volta para a tela principal Se apertar e segurar Ele volta para a tela anterior Que a gente está vendo as configurações Aqui o modo noturno Está desligado O sistema Olha Vamos ver o que tem no sistema Sensores Como parear o telefone Ver as atividades na rua O não perturbe Mais possibilidades aqui Acessórios Enfim Todas as questões aqui Configurações de sensor Você consegue ver de cara aqui Ao voltar Ele já volta de novo Para a tela principal Compasso Aqui ele vê O sensor de batimento cardíaco E aqui é detalhe Para vocês verem Que eu não estou falando mentira A bateria tem 20% Certo? Olha só Ele mostra De quanto tempo Até hoje Aqui ele tem 11 dias de uso Que eu falei Que tem duas semanas Peguei ele na Sem ser aqui na feira passada Na outra Que eu liguei Comecei a terminar Na sexta-feira E se eu usar ele Em modo normal De relógio Tem mais 6 dias de uso Com a rodinha para baixo A gente vê 20% 6 dias de uso Normal 6 dias de uso No máximo Com o GPS ligado 6 horas E a última recarga 99% Foi no dia 9 do 4 Tem muito tempo Então eu conseguiria Fazer alguns treinos Aqui tranquilamente Com o relógio Mais uns dois treinos Tranquilo Antes de recarregar Olha só Aqui inclusive Ele mostra Quanto tempo Que foi Fazendo atividade Quanto tempo Que ele ficou ligado Que eu usei ele bastante Para poder fazer Muitos testes Aqui em casa Vamos voltar lá E ver as últimas Informações que ele tem Ele tem metrônomo E aqui A configuração Do Ultramax Quando você for fazer Uma ultramaratona Você configura Aqui E aí aquele esquema Que eu falei Da bateria Durar 60 horas Absurdo E aqui ele volta Para o inicial Que é o satélite E tudo mais Beleza? Já vimos então As funções De configuração Vamos ver então O que interessa Apertando o botão Aqui de cima Ele vai mostrar Todas as atividades Ele é um relógio Com muitas atividades Não é só Para corrida Aqui por exemplo Canoagem Ou Stand Up Paddle Triathlon Meus amigos Tem triathlon Nesse relógio Tem exercício de força Treino de academia Ou cardio Aqui você faz A configuração Dos seus treinos Vou mostrar aqui Fiz um treino Coloquei um treino Intervalado aqui Direto no relógio Que você consegue Configurar muito fácil Aqui os planos de treino Que ele tem vários Inclusive Já configurados No aplicativo E aqui você consegue Ver os seus treinos Aqui ele mostra A estamina do dia Ele tem muitos treinos Inclusive Eu estava aqui Mostrando natação Eu comecei a nadar Com ele Fazendo alguns testes E vamos fazer Mais testes Depois elaborados Para mostrar para vocês Inclusive Eu também já pedalei Tudo testando Vou mostrar Uma atividade de corrida Olha só que bacana Vou mostrar aqui A atividade do último sábado Porque tem subida Olha só Ele já mostra O mapinha Direto na tela Quando você Acaba a atividade Salva Ele já mostra O mapinha Aqui na tela Quanto tempo de duração E o pace médio Foi um treino de subida Como eu disse Descendo a rodinha Para baixo Você vê Melhor tempo Tempo médio Todas as informações Que eu estou passando Para vocês aqui na tela Tem no celular Você não precisa De ver o celular Para poder ver aqui Está vendo só Onde foi Que foi o melhor tempo Potência Cadência Máximo de cadência Médio de cadência Máximo do batimento Médio de batimento Quando foi o máximo Do batimento Que pegou Medições de aeróbico Elevação Quanto foi o máximo De elevação Quanto foi de elevação Médio Que ele subiu Que ganhou E que perdeu O máximo Deu 364 metros A gente está A nível do mar Então vamos lá No mirante Dona Marta Essa atividade Eu perdi 1399 calorias O tempo total O tempo de atividade O tempo total Inclusive Quando você bota no pause Ele fica contando O tempo aqui Para ver quanto tempo Você ficou parado Em seguida As voltas Apertar o LAP Aqui você vê Volta a volta Detalhe Coloca uma imagem Na tela aí Para poder mostrar Inclusive Isso que eu acabei De fazer Você der um pause Você consegue Por exemplo Fazendo treinos Intervalados De pista Você consegue ver Assim que você for Aquele tempo De recuperação Dá um pause E você vê Quanto você fez Naquela volta E aí você sabe Se o seu treino Está dentro Ou está fora Do programado Muito interessante Não vi isso Em relógio Nenhum Tá Então mostrei Todos os detalhes Da minha atividade Seguindo aqui Configurações De sistema Aí você vê De novo Aquela mesma tela Que a gente viu antes Acessórios Configurações Para aparear O telefone E tudo mais Aqui É a hora Da corrida Clicou aqui Ele já vai buscar O GPS Que é o que eu falei Demora 3 segundos Ele dá um sinal sonoro E o batimento Claro que vai estar No pulso Ele mostra a hora Se apertar Start Ele já vai disparar Ou então Se eu vier aqui Como eu disse Treino básico Intervalado Você desceu Clicou aqui Você Configura na hora E depois é só começar E além de ver também Aqui as configurações Atividade Alerta da atividade Autopause E etc É só sair correndo Ele tem Corrida de esteira Ele tem Corrida de pista Você consegue configurar Por exemplo Uma pista de atletismo Se você selecionar Que a pista tem 400 metros Qual raia que você está Ele configura E pega certinho Tem a bike Que eu falei Que eu já usei Para fazer um teste Tem a bike indoor Piscina Mar aberto Eu falei que eu nadei com ele Pois é Brinquei com ele um pouquinho Na água Em breve De ter mais detalhes Sobre isso Aqui remo Remo indoor E aí voltamos Para o inicial Que eu mostrei para vocês Que foi O stand up paddle Detalhe A tela É gorilla glass E não é touch Você pode ver Que eu estou apertando Aqui não está fazendo nada Muito interessante Por quê? Porque você não tem Que não esbarra Acidentalmente Não faz nada Inclusive Eu vou deixar ele bloquear Para vocês verem Aqui Que ele tem Essa função Você não consegue Pausar Ou iniciar Ou reiniciar A atividade Sem girar Aqui A rodinha Porque você vai bloquear O relógio Vai desbloquear O relógio E assim Não tem Não tem acidente Durante o seu treino Ou a sua corrida Para desbloquear É só girar a rodinha Aqui Viu só Ele dá uma vibrada E pronto Eu consigo mexer Aqui Inclusive Rodinha para baixo Na tela inicial Eu vejo Todas as informações Do dia Batimento Média Altimetria E tudo mais Tudo A um clique Do seu dedo Inclusive Está falando aqui Que não está conectado Com o celular Como smartwatch Aqui vocês veem O sensor De batimento cardíaco E aqui Ele vem com essa Pecinha aqui Para tampar Onde você Carrega O seu Corus Pace 2 Detalhe 50 metros De profundidade Você pode mergulhar Com ele Então ele é A prova d'água Ele vem com esse carregador Aqui Que é um carregador Exclusivo E vem também Nessa caixinha Super bacana A caixinha É um espetáculo A parte também Do Corus Pace 2 Tudo que você consegue ver Como eu disse No relógio Também está no aplicativo Não precisa acessar O seu computador Está tudo na palma Da sua mão No seu celular Ele mostra o mapinha Ele mostra todos os dados Para você Muito fácil É muita métrica Você que gosta de métrica Ó É um show Que esse relógio faz Tá Ele monitora sono Ele monitora também Recuperação Faz verificação De VO2 É um computador Ambulante Que você carrega No seu pulso É um espetáculo Então então Meus amigos As primeiras impressões Do Corus Space 2 Volta daí E aí Ficaram interessados Pois bem meus amigos O link está aqui Na descrição Para você poder ir Diretamente para a loja Da Corus Para poder comprar O seu relógio E dar aquela força Para o nosso canal também Para poder identificar lá Que foi via O nosso link Que você chegou lá Preço sugerido do relógio Lançamento 2499 Gente É um relógio importado A gente sabe Depende muito do dólar Mas Os concorrentes diretos dele São O Polar Vantage M2 O Garmin 745 E o 945 Qualquer um desses três modelos São mais caros Do que o PC2 Então Está valendo a pena Pelo menos Comparação de preço Ali cara a cara Está mais barato Então Recapitulando Como eu já disse A bateria dele É espetacular Detalhe O tempo de uso Da bateria Se você usar ele Só como relógio normal Dura 20 dias Se você usar Com GPS De corrida normal Ele faz 30 horas De corrida E se você For usar no modo Ultra Que é o Ultra Max Ele faz 60 horas Você pode fazer Uma Ultra aí De dois dias Tranquilo Que ainda vai sobrar tempo Dá quase três Ele é super leve Inclusive Algumas vezes A gente esquece Que está usando ele De tão leve E pequeno E compacto Que ele fica no pulso Aqui Ele é multiesportivo Como eu mostrei Ele tem bike Tem triato Tem natação no mar Natação piscina E um monte de coisa E claro Que a principal função dele É corrida Ele integra Os principais serviços Que nós temos no mercado Que é o Strava Training Peaks Running Heroes E outros mais Você consegue Fazer treinos intervalados Configurando Aqueles treinos Mais elaborados Via aplicativo Ou aqueles treinos Mais simples Direto do relógio E já sair correndo Se você gosta de métrica Meu amigo Ou minha amiga Tem métrica De sobra Nesse modelo aqui Que você vai ficar Até tonto De tanta coisa Que ele traz Inclusive Traz direto No relógio Você nem precisa Consultar lá O aplicativo Todas as informações Que trouxerem Aqui no relógio Você consegue ver No seu celular E vice-versa Além de ter Vários sensores Embarcados Nesse relógio Que eu vou até ler Porque é muita coisa Ó Frequencímetro de pulso Altímetro barométrico Acelerômetro Giroscópio Bússola E vários sistemas De GPS Embarcados nele Então meus amigos Ficaram aí Com esse gostinho De quero mais Em breve Eu volto aqui Com mais detalhes Do Corus PS2 Que começa a venda A partir de agora Aqui no Brasil Então ó Ficou interessado? Clica no link Na descrição Vai lá E acompanha Tanto o Corus PS2 Como outros modelos Também acima Dependendo do seu nível De uso Eu acho que esse relógio Aqui realmente Já vai adiantar Para muitos corredores Vou continuar usando Se tiver alguma dúvida Manda nos comentários Tanto aqui no vídeo Quanto no Instagram Que eu vou continuar Mostrando ali os meus treinos E em breve Um vídeo detalhado De acordo com a sua A sua dúvida Para poder fazer Aqui um review Completão Do Corus PS2 Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Ou amiga Que está buscando Uma outra opção De relógio GPS Com muitas métricas Ele aí é um relógio De entrada Mas tem muita coisa Inclusive coisas Que outros modelos Superiores Não tem Em breve Vou trazer para vocês Essas informações Dá aquela moral Para a gente Se inscreve No nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Primeira mão É lançamento Está lançando hoje No Brasil A venda É meus amigos Suamos aqui Para trazer para vocês E valeu muito a pena Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Como hoje Por exemplo O vídeo não saiu Na segunda-feira Ontem Saíram hoje Na terça Especialmente Para o lançamento Do Corus PS2 E você não perde Aí nenhum vídeo Acionando a notificação Acompanhe também Nas mídias sociais No Facebook No Instagram No Strava Tudo é Programa Quilometragem Sempre com K Inclusive eu mostrei Quando ele chegou Lá o unboxing No IGTV Você já tinha ali A percepção Do que ele podia mostrar Realmente muito bacana Usa a nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo junto Inclusive se você Comprar o relógio Começar a testar Tira uma foto Depois Coloca a hashtag E marca a gente Para poder acompanhar Aí seus treinos também E ver que você Está usando o relógio Depois de assistir O nosso review Certo? E até o próximo vídeo Valeu!